Eu não tenho plano B para Roraima, eu tenho para Roraima um plano A só, só Roraima, só Roraima que me interessa, eu acredito no meu estado, eu não tenho fora de Roraima uma caneta, eu desafio alguém provar se eu tenho fora de Roraima uma caneta, toda a minha vida, todo o meu investimento é para Roraima, então não tenho plano B para Roraima, Roraima é um estado tão rico que tem a maior riqueza natural per capita do mundo, é um estado tão alegre e tão acolhedor que nós estamos aqui em três senadores e oito deputados federais, só quatro é de Roraima, ou seja, menos de 40%, até o governador não é de Roraima, então é um estado acolhedor, é um estado do Brasil, é um estado que abraça as pessoas, nós temos que dar alegria para o nosso povo, nós não podíamos ter plano plano B, plano C, só plano A, é tirar Roraima desse buraco.